Boa tarde galera Todo mundo me ouvindo aí Quem tá lá na ponta, lá atrás De boa? Aí também? Massa Bom pessoal Eu sou o Lala Serda Vou falar um pouquinho sobre mim já já Mas eu queria dizer que tô muito feliz Eu adoro Salvador Teve um ano que eu vim 5 vezes seguidas aqui em 3 meses mais ou menos E eu adoro a comida daqui A música e tudo mais Eu não consegui ir pras praias Mas aqui eu tô meio que Como é que eu vou dizer? Quase realizando um sonho Quando eu era mais novo, tipo adolescente Eu era doido pra jogar futebol Jogar num time que a galera me assistisse Do arquibancado Tem uma galera me assistindo no arquibancado Eu tô num negócio que parece grama Então eu vou contar como um sonho realizado Se vocês ouvirem por aí que eu falei isso Vocês confirmem que foi meio que dentro do campo Coisa do tipo que eu acho que a câmera não pega aqui embaixo não Então vou dar uma mentira É meio estranho jogador de futebol com um microfone aqui Mas finge que é do Corinthians Que os caras jogam com o celular Com um ponto de ouvido e um monte de coisa Bom pessoal Eu tô aqui hoje pra falar sobre Growth Marketing O Marketing do Crescimento O Growth Hacking Como algumas pessoas falam Quem já ouviu falar em Growth Hacking Ou Growth Marketing aí? Só pra eu... Uma pessoa, só duas Beleza Massa Eu tenho uma boa notícia Você é de Startup alguma coisa ou não? Você é de Startup? Não? Como? Agência? Beleza Bom O legal daqui é que eu vou trazer o conteúdo de uma forma Pra quem nunca ouviu falar Que quem nunca ouviu falar vai conseguir entender Também porque eu falo de uma forma bem passo a passo Depois vocês vão entender porquê Mas vamos lá Primeiro Pra gente não transformar isso aqui só em palestra Eu queria passar um desafio agora pra vocês Pra vocês resolverem em um minuto Imagina que eu sou o cliente de vocês E eu tô querendo organizar um evento Um evento pra profissionais de e-mail marketing Tá? Então assim Quais são os profissionais que trabalham com e-mail marketing? Calma Deixa eu passar aqui Quais são os profissionais que trabalham com e-mail marketing? O desenvolvedor, né? Que faz programação lá dos e-mails Ou trabalha com alguma coisa que tenha que ter dentro É... O profissional de marketing Que obviamente, né? Montar estratégia e tudo mais Talvez a pessoa do copy e da redação Que também tenha que fazer o texto dos e-mails O designer que às vezes tem que fazer o design do e-mail Depende se você queira fazer ou não É... Enfim É essa galera Ah, o cara que faz anúncio no Facebook Vai pra esse evento? Não, não vai Quem vai é apenas quem trabalha com e-mail marketing Tá claro? Beleza? Massa Agora eu não vou dar vida massa pra vocês, não Vocês tem que vender 500 ingressos Sem ter um real de marketing pra investir Nada, nada, nada Eu falo pra vocês, ó Tá aqui, você tem que vender 500 ingressos O evento é esse, se virem Mas pra dizer que eu não sou um cara mau Eu vou te dar uma lista grande de e-mails aí Com uns 15 mil e-mails De pessoas que já acompanham alguns conteúdos do meu evento E 5 cortesias 5 cortesias pra você usar do jeito que você quiser E aí, vocês tem 1 minuto Pra decidir mais ou menos o que vocês fariam com isso aí que eu dei O evento é físico, tá? Não é online Tem que vender 500 ingressos Não tem nenhuma verba de marketing A única coisa que você tem é uma lista grande de e-mails E 5 cortesias pra esse mesmo evento Pensei, eu vou contar 1 minuto Pensei como é que vocês fariam Acabou? Acabou? 30 segundos 5 5 Foi Beleza Quem pensou aqui em sortear as cortesias? Beleza Quem pensou em Tipo, quem trouxer mais pessoas pro evento ganha cortesia? Beleza Quem pensou em dar cortesia pra alguns influenciadores digitais Pra eles divulgarem? Beleza Alguém pensou em coisa diferente disso? Massa O meu objetivo hoje Depois de conversa O meu objetivo hoje É fazer com que vocês tirem essas ideias comuns da cabeça Toda vida que eu dou palestra, que eu dou curso As ideias são mais ou menos essas E o meu papel aqui é fazer com que vocês saírem um pouquinho dessa zona de conforto Que tudo bem, é um pensamento criativo que vocês tem, mas é um pensamento que muitas outras pessoas têm E pra gente fazer uma coisa diferente E aí eu trago um exemplo pra vocês, isso aí é um case real De um evento chamado The Email Design Conference É um email que acontece nos Estados Unidos e na Inglaterra E é um email focado para profissionais de email marketing Eles tinham até grana pra poder divulgar o evento Eles tinham gente pra fazer isso, mas eles quiseram fazer a coisa mais rápida, barata e que gerasse o maior impacto possível O que foi que eles fizeram? Vocês já viram aquele filme A Fantástica Fábrica de Chocolate? Bem antigo, mas teve versões mais novas O que é que acontecia nesse filme? A pessoa que encontrava um ticket dourado ia visitar a fábrica Não era isso que acontecia? Beleza, o que foi que eles fizeram? Eles esconderam cinco tickets dourados dentro de um email Eles mandaram um email pra galera da lista lá deles e falaram assim Ó, tem cinco tickets dourados escondidos dentro desse email Quem encontrar primeiro e divulgar lá na rede social Qual é, onde é que tá, como é que você encontrou Quem fizer isso primeiro ganha o ingresso Cada ticket vale um ingresso E aí ele tinha, ele mandava esse email e dizia que tinha cinco onde é que estava Aí tinha, por exemplo, o comando do teclado É uma coisa que um desenvolvedor muito provavelmente saberia Ou seja, um cara que faz anúncio no Facebook saberia isso? Não saberia Seria extremamente focado Tinha um que era uma imagem escondida Tinha cinco coisinhas lá dentro do email Que só quem trabalha com email marketing conseguiria descobrir o que era E aí, se você não fosse o primeiro Você encontrava, mas ganhava um selo Que pelo menos era um email geek, né? Não ganhava o ingresso, mas pelo menos Enfim, dizia que se garantia que conseguiu encontrar A coisa lá dentro E que, enfim, você não ganhava o ingresso, mas você ganhava pelo menos o status E aí, aqui estão os cinco Tinha um alt text escondido, uma imagem escondida Tinha um hover escondido, um comando de teclado Então eram coisas realmente que só quem trabalha com email marketing faz Sabe fazer, aliás, sabe descobrir E o que foi que aconteceu depois disso? Isso eles fizeram antes de abrir o carrinho de compras Quando eles abriram o carrinho de compras Todos os ingressos, early bird, né? Que são os primeiros ingressos Foram vendidos em apenas dez minutos É isso mesmo, não é dez dias ou dez horas, não, dez minutos Porque o que foi que aconteceu? Os caras criaram um jogo em um email Que não tinha nenhuma programação de jogo por trás, né? Porque eles podiam ter feito um aplicativo Para as pessoas encontrarem algumas coisas E aí eles gastariam tempo, gastariam dinheiro fazendo isso Poderia ter o mesmo resultado Mas esse é o mindset do Growth Hacking É você fazer mais com o mínimo possível Gastando o mínimo de tempo e gastando o mínimo de dinheiro Os caras conseguiram Isso aí viralizou pra caramba Até quem já sabia que o ticket tinha sido encontrado Queria ir lá para provar que conseguia encontrar também Imagina no dia do evento Os cinco caras poderem levantar Os que encontraram, que ganharam e tal Eu chamaria até para fazer parte do painel Alguma coisa do tipo Então, isso é Growth Hacking, tá? Só que algumas ressalvas importantes que eu gosto sempre de falar Primeiro, Growth Hacking não é antiético Vocês viram que os caras fizeram mais com menos Mas não burlaram nada Mas porque tem um Hacking no nome Às vezes fica parecendo que você vai invadir o computador do potencial cliente E fazer ele comprar o teu produto lá Mas não é isso, tá? Não é antiético Não é marketing digital apenas Existem algumas ações de Growth feitas até com panfletagem Até aqueles cartõezinhos de fidelidade que a gente anota no self-service Dá para fazer algumas ações de Growth ali Para, enfim, melhorar a conversão ou coisa do tipo Mas o marketing digital, obviamente, que muitas vezes é uma das opções mais baratas E hoje em dia, muita gente querendo criar produtos digitais e tudo mais Isso ajuda bastante Growth Hacking não é coisa de programador Vai ter uma hora aqui na palestra lá na frente Que eu vou mostrar algumas ferramentas para vocês Que, cara, hoje em dia Não precisa ser programador para fazer um monte de coisa Para fazer site Até para fazer aplicativo não precisa Na época que eu tentava fazer muito isso Eu penava para conseguir fazer site, coisa do tipo Eu fico até meio puto Porque hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo Na minha época eu ralava para caramba Eu não sou desenvolvedor, não sou administrador Mas, enfim E outra coisa também que eu acho muito importante dizer É que não é pirâmide Não é um esquema de pirâmide Eu não vou chegar aqui para vender nada para vocês Pedir para vocês venderem para mim Porque quando a pessoa chega e diz que você vai poder vender muito Vai gastar pouco e vai ser rápido A pessoa pode achar logo que é pirâmide Nessa época de RinoD da vida aí Mary Kay Só para deixar vocês mais tranquilos O Growth Hack, na verdade, é uma metodologia inovadora de marketing Que, enfim Eu costumo dizer que é o que o marketing sempre deveria fazer Que mistura áreas de conhecimento Que possuem bastante sinergia entre si E aqui um alerta muito importante Não existe mágica Eu não vou falar aqui de fórmula de lançamento De Gabriel Goff De Bell Pass Dessa galerinha aí Que vende fórmulas mágicas Você vai ganhar dinheiro do dia para a noite Não é isso O Growth Hack, ele considera testes e experimentos Que exigem, óbvio, certas competências Se você não tiver essas competências Você tem duas opções Ou você aprende Que hoje em dia na internet tem de tudo Ou você contrata alguém que saiba É muito comum você ter uma expertise em uma coisa Precisar de uma outra E você contrata alguém E vai junto contigo Para você não ficar fazendo lançamento desse tipo Não caiam nesse papo furado De que eu vou fazer vocês faturarem 100 mil reais Em sete dias Isso aí é a maior furada do mundo Beleza? Aqui é teste e experimente Você testa Você pode acertar E você pode errar E a gente vai ver mais na frente Como é que a gente faz para testar isso De forma barata E para descobrir o que funciona E o que não funciona Agora sobre mim Finalmente Meu nome é Leo Lacerda E eu gosto Ao invés de me falar o que eu faço Contar uma historinha Que eu passei Que foi meu primeiro hack Minha primeira ação de impacto Que não foi nem vendendo nada Foi fazendo uma coisa muito mais difícil Eu tinha uma dissertação De mestrado para entregar E aí eu trabalhava para caramba Eu tenho uma aceleradora Enfim Eu estava trabalhando muito E aí eu não consegui entregar Essa dissertação nunca Porque enfim Prioridades na vida E aí eu descobri A coordenadora me chamou E falou assim Se você não entregar em 30 dias Você vai ser jubilado do mestrado Aí eu pensei Putz Estudei aqui um ano e meio Me matei de estudar esse negócio Pressão danada Meu orientador disse que sabia de estatística Quando chegou na hora do vamos ver Ele disse que não sabia Eu tive que aprender tudo sozinho Falei Meu irmão aprendi tudo isso Eu vou escrever esse negócio Só que eu tinha prometido Para minha banca Lá no começo Bicho burro que eu sou 600 respondentes Para uma pesquisa De 50 perguntas Assim um negócio Super complicado Quem já fez pesquisa aqui Tentou Sabe que a cor mais difícil do mundo É alguém responder E eu fiquei Cacete O que é que eu vou fazer Para entregar esse negócio Eu não posso Já jubilado Tipo Não posso De jeito nenhum Eu tinha prometido 600 respondentes E eu tinha 30 dias Para entregar Inclusive Não era só fazer a pesquisa Eu tinha que escrever E tinha que analisar Os resultados Foram dias Que eu dormi muito pouco E eu me perguntava Como é que eu vou escrever Uma dissertação De umas 140 páginas Em apenas 30 dias Mas Como problema pouco É bobagem A gente tem problema Todo dia Eu usei a Pomodoro Tecnique Para a parte teórica Que é uma técnica De produtividade Que não vem ao caso Mas funciona muito bem Se vocês quiserem pesquisar depois Vale super a pena E usei Growth Hacking Para a parte de pesquisa A parte empírica E eu rezei muito Para tudo Nessas horas Eu viro religioso mesmo Eu não sou muito Mas nessas horas A gente reza para quem Tipo quando o avião Está decolando E aterrissando O que foi que eu fiz? Eu falei assim Primeiro eu preciso Definir um público aqui Que tem uma propensão maior A responder Aí eu defini os universitários Aquele velho blá 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 Os consumidores do futuro Blá 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 Para convencer De que eu podia fazer aquilo E aí eu mapeei Todas as faculdades do Brasil No site do MEC Botei numa planilhazinha E aí eu fui atrás De grupos do Facebook Na época eu funcionava super bem Isso foi em 2012 E eu pedi para entrar em todos Até hoje meu Facebook É uma zona lá O meu feed lá Porque aparece Com os desses grupos tudinho Eu pedi acesso a 150 E fui aceito em 100 deles Eu usei uma planilha Para organizar os ups Porque vocês não tem noção De quão difícil é Você entra num site desse Ou num grupo desse De faculdade E aí você compete com Festa É só uma corra de festa E uma coisa que é impossível competir Professor tal É difícil ou é fácil de passar? Fartruando Direto isso aí E eu competia com isso Aí eu tinha que entrar No meu post E escrever up Ou botar alguma coisa Ah, uma carinha Para ele subir Hoje em dia tem ferramenta Para fazer isso automático Mas na época O cara que já não bastava Ter só 30 dias Para escrever um negócio gigantesco Eu ainda tive que fazer isso E eu organizei esses ups Tudo era na planilhazinha As corzinhas Tudo bonitinho Usei o Google Forms Para captar Porque Hoje em dia tem um monte aí Mas eu usei o Google Forms Porque Se eu copiasse e colasse No software estatístico Saia já Que eu não precisava fazer mais nada Então Usei isso aí também E eu fiz um copy Que foi impecável Hoje eu faria melhor Mas Falava que eu era aluno Dava uma risadinha no meu Falando que eu estava meio desesperado Botava o link ali O preenchimento não dura mais Que nove minutos Mó mentira Nove minutos era eu fazendo Que já sabia as perguntas Mas dava uns doze Obrigado pela atenção Hoje eu faria um pouco mais Até Mais engraçadinho Porque eu acho que a galera Enfim Responderia mais E aí O resultado de tudo isso 1.516 respondentes Em nove dias Nove dias apenas Todo mundo do mestrado Coordenação Os professores desconfiavam de mim Aí eu tinha que pegar o celular E mostrar a planilha lá do Google Caindo os questionários Eles só acreditavam assim Eu quase fui jubilado mesmo assim Por conta expulso Mas eles Acreditaram Porque viram acontecendo Finalizei em 30 dias E ficou tão bacana o estudo Que eu consegui publicar Na revista internacional Não sei se tem alguém Da academia aqui Mas publicar na revista internacional É difícil pra caramba Tem que ter O estudo tem que ser muito bom A amostra tem que ser muito grande E eu consegui fazer isso Sem nenhum real Sem gastar nenhum real Eu podia ter pagado alguém Não podia que eu não tinha dinheiro Na época Mas Se eu tivesse dinheiro Eu podia ter pagado alguém Pra fazer isso Mas não seria O mindset Do Growth Hacking Bom Hoje eu tenho um acelerador de startups Que se chamava 85 Labs E agora se chama Wave Accelerator Que a gente está com um posicionamento Mais internacional A gente tem inclusive Um hub Na área da saúde Então se tiver alguma startup de saúde Aqui Me procura depois A gente está desenvolvendo coisas bacanas Como até laringe eletrônica Um monte de coisa bacana E eu adoro dar Aula, curso Essas coisas Essa veia da educação É muito forte em mim São só algumas fotos De uns cursos Que eu dei lá em Fortaleza São Paulo Rio Bom E aí Quando eu comecei a estudar Esse negócio de Growth Hacking Que eu pesquisei na época do mestrado E comecei a aplicar Eu estudei pra caramba Tipo Comecei a engolir livro mesmo Assim De Sempre que eu podia Sai um livro novo Um artigo Uma galera que já trabalhava com isso Há um bom tempo Eu engoli o que eles faziam também Os artigos Os textos E tudo mais Comecei a fazer meus próprios experimentos Meio malucos Às vezes Coisas offline Coisas online E cansei Me cansei muito De ficar no computador Só fazendo Montando isso Só praticando E assim Como eu tenho essa veia educacional bem forte Eu decidi criar algo Que as pessoas pudessem descobrir Como fazer isso Nas empresas delas Porque é o seguinte Na internet Em cursos Tem muitos falando sobre o Growth Hacking Muito não Mas tem algumas coisas falando sobre o Growth Hacking Só que geralmente é pra startup Geralmente o cara tem que aprender a programar alguma coisa O cara tem que aprender a Trabalhar umas coisas um pouco mais avançadas Que aí a curva de aprendizagem é um pouco maior E eu ficava pensando muito assim Cara e as empresas do mercado tradicional Que tem funcionários menos experientes nessa área De digital e coisas do tipo Elas precisam também saber disso Porque ajuda bastante E aí Eu desenvolvi O que eu chamo de A jornada do Growth Marketing Ou seja Eu resolvi não chamar mais de Growth Hacking Pra chamar de Marketing Que eu acho que afasta menos As pessoas O Hacking já passa Já dá a entender Que você tem que aprender a desenvolver E o Marketing Todo mundo Todo profissional de Marketing Se importa com essa Se importa não Reconhece essa palavra Muito mais do que Hacking E outra também Que é muito importante Que o domínio.com.br Estava disponível E eu comprei Então Se vocês forem falar por aí Farem que a palestra é de Growth Marketing Não falem em Hacking Bom E como é que é essa jornada? O mais simples possível Obviamente a jornada é simples Mas o que se passa dentro dela É muito complicado Tem muita ralação por trás Primeiro É você mudar seu mindset Se você não mudar seu mindset Se você não mudar sua forma de pensar Pra querer fazer de forma mais criativa De forma mais barata De forma que gere Foque em resultado Foque em trazer a grana Trazer dinheiro Você não vai conseguir Montar essas estratégias Porque vai ser mais do mesmo O segundo passo Eu vou explicar depois Cada um deles Mais detalhadamente É você entender o mercado Entender o mercado Que você está inserido Porque tem muita oportunidade De parceria Tem muito concorrente Fazendo coisa certa Que você pode copiar Tem muito concorrente Fazendo coisa errada Que você pode melhorar E tem muito inclusive Pessoas que podem entrar No teu mercado Que tu pode chegar nelas antes E fazer parceria Ao invés delas virarem teu concorrente Depois é a minha parte preferida É o que eu sou Foi o que eu ajudei no mestrado É o que eu faço hoje em dia Na aceleradora Que é comportamento do consumidor É entender o consumidor Se você não souber Pra que você está vendendo Você vai gastar muito dinheiro E tempo Até descobrir o que é que ele quer Então vale a pena Gastar um tempinho aí Tentando entender O que ele precisa O que ele quer E essa parte trata disso Deixa eu vir pra cá Pra não ficar na frente Depois é o produto É você não criar um produto novo Mas entender Como o teu produto É apresentado pro teu consumidor Porque tem isso Às vezes tu acha que Eu canso de ver isso As pessoas tentando vender Produtos de forma técnica Quando na verdade O teu consumidor Está querendo saber Quais benefícios Vai gerar pra ele Ou como vai resolver Um problema dele Ele não quer saber Se o equipamento Que tu usa É de última geração É credenciado Por alguma empresa internacional No primeiro momento não Ele quer saber Se tu resolve o problema dele Quinto ponto O caminho O consumidor Ele segue um caminho Até ele comprar O teu produto Não pensa que A não ser algumas compras Por impulso Mas é mais difícil Então ele segue um caminho Então você tem que entender Bem esse caminho Pra saber aonde você vai Ter contato com ele Depois montar as estratégias De growth Que eu vou mostrar Mais na frente Depois ver Que ferramentas Pode te ajudar A aplicar essas estratégias Realizar os experimentos Que eu falei Os testes Experimentos E por fim Que tem menos a ver Com atividade Mas mais a ver Com quem está aplicando É como você Aprender Aprofundar Sobre esse tema Que no final Dou até algumas dicas De livros Para vocês começarem Livros bem bacanas Enfim Para você Eu não acredito Que nenhum processo Simplesmente finaliza Tem uma parte de futuro Que é para você Aprofundar E seguir o teu caminho Então esse processo todo A gente vai passar aqui Rapidamente Explicando cada passo dele Eu vou mostrar De vez em quando Uma ferramenta Que a gente utiliza lá Para que vocês Podem utilizar aqui No final Eu vou dar meus contatos Aqui E aí vocês podem Pedir os slides Que eu mando De boa Beleza? Às vezes eu vou passar aqui Talvez não dê tempo De tirar uma foto Mas não se preocupa Massa Mindset As principais perguntas Que a gente considera lá Que devem ser respondidas Nessa etapa É Como pensar Mais fora da caixa E ser mais criativo No marketing Ser diferente Quem está fazendo A mesma coisa Que os outros Isso vai cair conversão Isso não Vai funcionar muito bem Como encontrar as brechas Nas regras do jogo Isso que eu achei essencial A quantidade de pessoas Que trabalham com Facebook Ads Por exemplo Que nunca leu Os termos e usos Do Facebook É gigantesca E é uma das coisas Mais importantes Você tem que saber O que é que você pode E o que é que você não pode fazer Porque às vezes Tem uma coisa Que eles não dizem lá Que faz toda a diferença E que tu pode criar uma ação Aproveitando daquilo ali Depois eu vou até falar De uma pessoa Que fez isso aí Como aproveitar os prós E desconsiderar os contras Dos especialistas Porque é o seguinte Quando a pessoa faz uma coisa Uma ação de sucesso Isso não quer dizer Que essa ação vai se repetir Por quê? Existem inúmeras variáveis A empresa é diferente O timing é diferente Os clientes são diferentes Uma série de coisas Teve um monte de gente Lá no mestrado Que tentou fazer a mesma coisa Que eu fiz Na minha dissertação Pouquíssimos deram certo E outros deram errado Muitos deram errado Por quê? Por causa de timing Eu fui uma das primeiras pessoas A fazer isso Depois outras pessoas Começaram a mandar também E aí perde um pouco Da eficiência Então isso é importante também Esse negócio de especialista Faz assim e vai dar certo Desconfie logo Ninguém sabe se vai dar certo ou não Depende de muita coisa É muita coisa Envolvida Que não tem alguém Que diga Faça assim e vai dar certo E saiba o que está falando Não tem Então é teste É experimento Que vai fazer a diferença E aí como dá O devido valor As opiniões E focar em dados É óbvio Que essa pessoa Que já fez Tem algumas coisas Que ela aprendeu Que você pode aproveitar Mas quanto mais For dado E menos opinião Melhor Se ela mostrar um dado Mostrar alguns números Algumas conversões Tudo mais Você pode até usar Como parâmetro Mas opinião Opinião é Todo mundo tem a sua Então Eu pelo menos Quando eu vou conversar Com alguém Óbvio Tem assuntos mais filosóficos E tal Que eu curto a opinião Mas quando eu vou conversar Sobre marketing Cara Me mostra alguns dados Me mostra algumas coisas Que aí faz muito mais sentido Para mim E Qual a forma de pensar Que você tem que adotar Enfim Pensar aí Como você vai Se comportar Digamos assim Quando for precisar Fazer uma coisa dessa Por exemplo Lá na empresa A gente nunca dá opinião nossa Sempre que a gente está Numa vibe de opinião Alguém para e fala assim Cara Vamos aqui na persona Está aqui as características dela O que é que ela Pensaria disso A gente sempre tenta Tirar da gente E colocar em quem vai Comprar da gente E um mindset É muito simples assim Não é ferramenta Não é aplicativo Não é plataforma Não é você ser Como é que vocês Ratos de computador Ratos de internet Estar na internet toda hora Não é bem isso Você tem que entender A situação E criar solução Criativa para ela Bem simples Eu sei que é um pouco complicado Fazer Mas é simples de pensar Então assim Aqui eu tenho que Vamos fazer marketing Bora pegar o que todo mundo Está fazendo Bora fazer isso aqui Não, calma Bora fazer aqui uma ação Espera Vamos entender o consumidor Vamos entender o que o mercado Está fazendo Vamos testar algumas coisas Vamos ver o que é que funcionou Ou não Cara, isso aqui funcionou Pronto Agora a gente investe dinheiro aqui Simples assim O terceiro ponto O segundo ponto Desculpa É o mercado E aí no mercado Algumas perguntinhas Para responder Quem são os teus potenciais Concorrentes Fornecedores Produtos ou serviços Substitutos Novos entrantes Consumidores Tem alguém da administração aqui? Já viu isso aqui na vida Esses nomes aqui? Já, beleza Só que a gente está usando isso De uma forma mais Digamos Para o marketing Que é muito usado Para a estratégia Onde é que esses caras estão? O que é que eles estão fazendo Que vale a pena se inspirar? E o que é que eles estão fazendo De errado Para você tentar consertar? Esses nomes ali em cima Não foi eu que criei Foi um cara chamado Michael Porter Que é um dos pais Da estratégia Da administração E ele tem cinco forças Que ele Forças que ele chama De forças concorrenciais Que ele usa basicamente Em planejamento estratégico De empresas Que é Os concorrentes O comprador O cliente Os fornecedores Os novos entrantes E os serviços substitutos E o Michael Porter Fala uma coisa Que eu gosto muito Que ele fala Que tem muito a ver Com o Growth Hacking De ser diferente Que é o lema Da estratégia competitiva É ser diferente É escolher de forma deliberada Um conjunto diferente De atividades Para proporcionar Um mix único De valores E é isso Se você fizer coisas Que todo mundo faz Você vai dividir O bolo com todo mundo Se você fizer algo Que ninguém faz O bolo é todo seu E aí eu pensei Eu gostava muito Desse modelo dele Dá para usar isso Para o Growth Ao invés de você Só medir a força Disse aqui Que é o que ele propõe Você pode pegar Cada um desses players E mapear O que é que eles estão fazendo De legal ou não Eu tenho até um Canvas Que eu criei lá Que eu vou colocando Eu pego Boto quem é Tipo O cliente Não, desculpa O concorrente O que é que ele está fazendo De bom O que é que ele está fazendo De errado O que é que eu posso aproveitar E aí a gente vai Definindo o que é que pode fazer De uma forma estratégica Até porque Se o teu concorrente Está fazendo 20% Do, sei lá Do que você poderia fazer Tu não precisa fazer 100 agora Tu pode fazer 30 Já vai estar bem melhor Então tu não precisa gastar Muito esforço para isso E aí novos entrantes também Pode chamar os caras Para ser parceiros Sei lá Tipo Imagina que tu faz curso online Tu vê um cara Detonando em cursos presenciais Tu sabe que aquele cara Um dia pode entrar no online Por que tu não fazer parceria com ele De vocês entrarem juntos Tu divide o bolo com ele Quando na verdade Se tu não fizer nada Ele pode entrar Sei lá Semana que vem E roubar uma boa parte Do teu mercado Então São públicos que vale a pena analisar Vale a pena estudar Eu estou falando Um pouquinho de cada um Tem um monte de coisa aqui dentro Que depois a gente pode trocar Uma ideia sobre isso Mas agora é só um pouquinho Para vocês entenderem um pouco A metodologia Sobre o consumidor Que para mim É a minha parte preferida Que as perguntas são difíceis de responder Poucas pessoas Tem essas respostas Realmente concretas Com relação aos seus clientes Quem são os potenciais consumidores Qual o problema deles Você resolve ou ajuda a resolver Qual deles é o consumidor ideal Que traz mais dinheiro Mais retorno Com menos esforço seu Como gerar empatia Com o seu consumidor ideal Isso aqui é difícil para caramba Empatia Se colocar no lugar dele Entender Várias coisas Na perspectiva dele Como entender a fundo O comportamento desse cara A gente costuma lá fazer Até o novo mapa de empatia Que é um negócio que eu acho Super aprofundado Que tem que pensar O que é que o cara fala O que é que ele pensa O que é que ele escuta O que é que ele faz Uma série de coisas Mas a gente tenta estudar Máximo ao fundo isso Para fazer o que eu falei Para vocês agora há pouco Que é Quando começa uma discussão A gente fala Espera aí Vamos dar uma olhada de novo Para essa pessoa que compra da gente O que ela pensaria Sobre isso aqui Que a gente está querendo oferecer E de preferência Conversar com ela sempre Testar coisas com ela sempre Para você conhecer Quanto mais você conhecer O teu consumidor Mais fácil vai ser Para fazer ações De growth marketing Muito mais fácil E mais fácil vai ser Para desenvolver novos produtos Mais fácil vai ser Para um monte de coisa E aí No consumidor Por que eu valorizo tanto Porque eu acredito Isso aqui também não é meu Mas eu acredito Que existem três tipos De empresa A primeira delas É aquela baseada Em tecnologia Ou seja Que o dono da empresa Fala Eu domino essa tecnologia Eu vou lá criar Eu vou fazer E o mercado vai querer Essa empresa para mim Está fadada A um insucesso Quando ele Emplacar um produto Provavelmente vai ser Meio que sorte Ou então Ele estudou muito o mercado E não sabe disso O segundo tipo É aquela baseada em vendas Que é Eu vou fazer de tudo Para vender Isso é legal Porque faturar é muito legal Dinheiro no bolso Muito melhor do que likes Na rede social Porém aqui tem um problema Muitas vezes para vender Tu tem que adequar Teu produto A alguma necessidade Daquele cliente Tem que desenvolver Uma coisa a mais Outra coisa ali Aí teu produto Vira um verdadeiro frankstein E que tu acaba fazendo Uma coisa para outra Outra coisa para um Tu desvia o teu foco De melhoria do teu produto Por exemplo De evolução E não vale muito a pena E o terceiro É baseado no mercado De preferência Entendendo eles bem Muitas vezes cocriando Se for possível Engajando ao máximo E aí você realmente Vai ter soluções Que o mercado quer Que esse é o grande lance Pensando aqui em startups Que é o mercado que eu atuo As duas principais causas De falência da startup De imortalidade Primeiro é briga entre sócios Porque o ser humano É um bicho difícil Então briga entre sócios É o primeiro E o segundo é Entregar para o mercado Uma coisa que o mercado não quer Você acha que quer E o mercado não quer E eu canso De ver Pessoas Dizendo Quero fazer um produto Para o hospital Não sei o que Porra, massa Quantos hospitais Conversou? Não, nenhum Nunca fui no hospital Mas eu estou com um produto Muito bom Com certeza o produto Não é bom Porque ele não foi E aí a persona Eu monto De uma forma bem simples Que é como se fosse Uma versão aí Fictícia Do consumidor Eu dou um nome Boto um desenho Um perfil Sociodemográfico Falo sobre comportamentos E crenças dela E necessidades e dores Então Coisas bem simples Depois é que é o profundo No meu consumidor ideal Beleza O produto Que visão eu tenho desse produto Quais são as funcionalidades Mais importantes Para eu saber O que é que eu boto Em letras maiores Na minha divulgação Como eu devo explicar Como o produto Ou serviço Se encaixa nessa jornada diária E se o produto Tem fit com o meu mercado Outra coisa importante também Que é muita conexão Com o mercado E aí no produto Existe esse método Chamado Lean Startup Que é do É criado pelo Eric Rias Que basicamente Pegou aquele modelo Lean da Toyota Deu uma Startupilizada E ele lançou o livro dele Mas basicamente É você aprender Entendo ideias Construir Depois medir E tudo mais Óbvio que se você já tem produto Você pode Aprender a melhorá-lo Mas se você não tem É um modelo interessante A se seguir O caminho Com a jornada de compra Do meu consumidor ideal Desde o início Até o pós-venda Tem um livro muito massa De ser chamado Mapeamento de experiências Que ele dá até exemplo De uma grávida Ela descobriu que está grávida E vai mostrando Toda a evolução Até ter o filho E mostrar as experiências O que ela pensa no caminho É bem legal E tem outras coisas Tem coisas mais voltadas Para o negócio Quais as atividades principais E dúvidas Durante essa jornada Porque não adianta nada Ele está em uma fase Descoberta E você tentar vender Alguma coisa Como a sua empresa Se torna presente Nessa jornada Pelos pontos de contato E como a sua empresa Faz com que esse consumidor ideal Se mova de um estágio Para outro É você dar a mão E mover para o estágio Não adianta nada Você querer vender Para quem está descobrindo Mas não adianta nada Você querer ensinar Alguma coisa Para quem já está querendo comprar Tem que focar em vender Então entender Essa jornada é fundamental E aí Eu uso a jornada De compra do consumidor Que aí eu monto Geralmente Bem personalizado Mas tem uma geral Que eu acho que dá Para a gente trabalhar Que é um funil mais simples E deixa até mais objetivo Primeiro Está na fase de prospecção Quero descobrir O que eu quero E tudo mais O consumidor ainda está prospectando Você ainda está prospectando Na verdade Depois é qualificação Ou seja Eu vou qualificar esse cara Eu vou nutrir Eu vou fazer com que ele entenda O que é o meu produto Eu vou entender Quando ele vai estar pronto Para partir para a última fase Que é a fase de venda Então Como eu falei Quando você está na prospecção Você não tenta vender E quando está vendendo Você não tenta ensinar nada Porque o foco é vender E aí Dentro dessas etapas Eu coloco algumas características Como atividades principais Dúvidas Objetivos Pontos de contato E outras coisas mais Seguindo As estratégias Enfim Quais as estratégias De marketing possíveis Para atingir esse consumidor Quais as que tem a maior probabilidade De dar certo ou errado Quais você tem melhor Condição de executar Isso é muito importante Não adianta nada Eu estou pensando em uma estratégia Que não tem condição de executar Agora E que ações detalhadas Você vai ter que executar Dessas estratégias Isso que é um passo a passo Como eu estou falando Bom E aí existem 20 estratégias Que eu trabalho Isso é Desde coisas online Como anúncios em redes sociais Anúncios digitais Marketing de buscadores Até ações mais Offline Como Próprias vendas Tem eventos físicos Marketing de guerrilha Que pode ser offline Patrocínio a eventos E tal Então não é digital Pode ser coisas offline Também E aí eu vou falar de dois Aqui para a gente Só nivelar isso aqui Primeiro é marketing de recomendação Que esse é mais básico As pessoas te recomendando Mais você Tentando fazer com que elas Façam isso E não esperando Só que elas tem uma boa experiência E que vai fazer por vocês Espera que falhou aqui Eu vou para o computador mesmo Bom Então assim Você acredita mais Na indicação de um amigo Ou num garoto de propaganda Do amigo Certeza Garoto de propaganda Na verdade Não faz o menor sentido Tem uma pessoa lá Contratada Para falar que o produto é bom Fala na TV Que o produto é bom Em algum canto E você acredita que o produto é bom Não faz o menor sentido Que ele está sendo pago Não faz o menor sentido Para mim Bom E aí o importante A pessoa acha que De indicação O importante é Você ter Uma grande quantidade De pessoas te indicando É o principal indicador Mas A quantidade não é o mais importante O mais importante É a velocidade E aí só para ver O consumidor descobre o teu produto Espalha para os amigos Os amigos se tornam Teus consumidores Beleza Primeiro velocidade E segundo Que recomendar seja importante Ele ganha alguma coisa com isso Tá E como eu falei Velocidade é muito importante Um caso é do Nubank Todo mundo sabe o que é Nubank Aqui é aquele cartão de crédito Legalzinho e tal Beleza O Nubank Ele tem Uma lista de espera Não sei se ele tem ainda Mas ele tinha Tem mais não? Tem mais não? Ele tinha a lista de espera E aí Para se tornar cliente Ou você entrava nessa lista Ou você era convidado por alguém E aí Esse aqui é um print do meu Eu tinha 4 convites Por quê? Ele simplesmente disse para mim Convida 10 pessoas Que elas podem usar E aí eu convidei 6 Não 5 E aí eu fiquei Não sei se esse aqui Será que merece? Acho que ele não merece não Piché caloteiro Não vou mandar para ele não Aí tal e tal e tal Beleza Ou seja Ele perdeu 4 convites meus aqui Mas para o meu sócio Já foi diferente Foi assim Você tem uma semana Para convidar 10 No primeiro dia Ele já convidou 10 Então É velocidade Não é só quantidade Até porque velocidade Traz quantidade E o outro O Dropbox faz Não Isso é com o Gmail O Gmail Ah O Dropbox O Dropbox faz muito isso também Que Para facilitar essa indicação Ele fala Tu ganha E a outra pessoa Que tu convidar Ganha também Que é para evitar Esse negócio de Ah Só está divulgando isso Para ganhar alguma coisa Então Existem alguns artifícios Na recomendação Que podem ser utilizados E o de influência Está muito em voga Influenciadores digitais E tudo mais É uma forma de fazer isso também Tem crescido muito E cada vez É às vezes Ex-blogueiras Agora são digital influencers Foram promovidas Estão criando perfis Influentes E algumas dicas Primeiro Segmentação Procura um influenciador Que fala Com o teu público-alvo E que tenha um propósito Similar à tua marca Não adianta nada Tu ter uma marca de junk food E pegar aquela galera Da nutrição Não vai rolar Tem que pegar alguém Que tenha uma conexão Um outro Engajamento Curtidas Não é um indicador principal Comentário E coisa do tipo E uma outra coisa Muito importante Micro influenciadores Ele fala a língua Do teu cliente Se tem uma marca De, sei lá Esporte De rua É muito melhor Tu contratar Uns 50 skatistas Que tem 20, 30 mil 10 mil seguidores Do que contratar A Gabriela Pugliese Tomara que ela não esteja por aí Para ouvir isso Mas É muito melhor Os caras falam a língua As gírias E tudo mais Faz muito mais sentido E vai sair muito mais barato Pode ter certeza Aí um caso É uma startup nossa Lá Minha melhor semana Que mandou uns prêmios Na época Na época era uma coisa nova Hoje é mais comum Mandou uns prêmios Para umas influenciadoras Lá até de Fortaleza E entregava em mãos E tudo mais E aí elas começaram A publicar Coisas da empresa dela E ela conseguiu Uma ação ao custo reduzido Ela entregou para 10 pessoas Gastou aí 250 reais Que era 25 reais a caixa Elas conseguiram 50 clientes Pagando aí 1.750 por mês Mas o principal Era depois Elas conseguiram Mil mulheres Fala meu Deus Mil mulheres interessadas Que ia dar um faturamento De quase 30 mil Por aí 25, 30 mil No final das contas Elas ficaram muito felizes E assim Elas só não conseguiram isso Porque tinha o Jacho do chocolate Que derretia na viagem Elas nunca conseguiram Resolver esse problema Mas elas conseguiram Uma ação de 250 reais Poder ter um faturamento De 30 mil Por mês Mais ou menos Então é um negócio Muito interessante para elas E o outro é um caso meu Que eu estava lançando O growthmarketing.com.br Na época E eu queria Alguns alunos Para ver um curso meu Gratuito mesmo Só que era difícil Porque ninguém sabia Quem era Léo Lacerda Ninguém sabia nem Que diabo era growthmarketing E é o que foi que eu fiz Eu não queria gastar Nada de marketing Porque eu ia fazer um curso De growth Dizendo para a galera Gastar pouco E eu ia gastar Não foi o menor sentido Eu tentei marketing De conteúdo Escrevi algumas coisas legais No portal administradores 15 mil leitores Dois leads Desculpe o meu francês Mas uma bosta Facebook Ads Gastando muito pouquinho Ali Também não funcionou E aí eu fiz uma coisa Que funcionou muito bem Que foi Usar o marketing de influência Com um pouco de recomendação Mix dos dois O que foi que eu fiz Eu decidi Ao invés de dar de graça Eu decidi dar um cupom De 100% de desconto Era R$99 E o cupom era de graça Fazia ficar de graça Quem já comprou na internet Sabe aquela sensação De ser um produto Ser um preço Você botar um código E baixar o preço Você é Deus Naquela hora Você tem o poder Daquele negócio Então Eu usei isso Entrei em contato Com 100 30 toparam Galera que eu conhecia Mesmo Das startups Dei o cupom de desconto Consegui 1.200 leads Em pouquíssimo tempo Em 9 dias E 78% dos visitantes Que entraram na minha página Se cadastraram Para assistir o meu curso E se matricularam Galera foi por minha causa? Não Não foi Foi por causa da galera Que me indicou Que eles confiavam Na pessoa que me indicou E aí fica tudo muito mais fácil Deu tudo certo Bom E aí só um hack Tem uma startup nossa Momentos Abrindo por comerciais Uma startup nossa Chamada digitalinfluencers.com .br Que você consegue Encontrar influenciadores Beleza? Tô terminando Viu? Porque Achava que era uma hora Bom Nas ferramentas Tem algumas perguntas Vou dar uma pulada aqui Depois vocês podem ver Na apresentação Mas vou dar só Algumas dicas De ferramentas Para fazer landing page De ferramentas Para fazer isso Como spark post Você monta coisa lá na hora No tamanhozinho Do anúncio No tamanhozinho Do topo do facebook É super simples Atracto Também é uma outra Ferramenta legal Para SEO Tem um semi-runch Para você estudar O que as pessoas Estão pesquisando Para você Enfim Encontrar uma saída E o legal É que uma vez Eu pesquisei Como vender Apareceu Como vender meu rim E foi na mesma época Que saiu o iphone Com relação forte Talvez causalidade Você consegue saber Coisas desse tipo O que a galera Está pesquisando E você consegue Inclusive gravar A pessoa usando O seu site Como hot É super legal Bom Os experimentos Vou pular de novo As perguntas Para a gente Já ir para frente Mas basicamente O experimento É você Lembra daquele funil Que eu mostrei Entender Quais ações Mais pessoas Passaram por aquele funil E é aquilo Que você tem que focar Se tem uma coisa Que funciona Mais do que outra Por que você vai Focar nas duas Se você pode Focar na que mais Funciona É muito mais inteligente Fazer isso Só um exemplo Daqueles três estágios Você tem que Uma conversão média Que são números Aleatórios Mas aí você vai Testar dois canais Diferentes Vai separar Deixa eu passar aqui Tem dois canais Diferentes Tipo Para que você vai Fazer o da direita Se o da esquerda Converte muito mais Foca no da esquerda Foca nesse aí E aí enfim Você otimiza nele Melhora nele Aprende mais Esse canal E vai dar tudo certo E aí eu geralmente Faço três ações Para testar Qual que funciona mais E eu faço a mais barata Para terminar O futuro Vou pular as perguntas De novo Mas mostrar Algumas dicas De como vocês podem Aprofundar esse assunto Primeiro alguns livros Em português A lógica do consumo Esse livro é muito bom Que fala sobre O comportamento do consumidor Ele faz com neurociência O livro é só de experimento Ele mostra os experimentos Que ele faz É fantástico Marketing 4.0 Kotler Vai Mas não foi o Kotler Que escreveu Então Muito bom também Ele fala muito Sobre o consumidor também Sobre o poder do consumidor E tudo mais E o receita previsível Para quem quer vender Esse livro é Para estar Na estante de vocês E em inglês Para quem quiser Hooked Que é muito bom também Que é como criar hábito Nas pessoas Melhor do que o poder do hábito Growth Hacker Marketing É muito de mindset Muito legal também O Traction Que inclusive tem Em português agora Eu descobri Que eles lançaram em português E o From Impossible to Inevitable Do Aaron Ross Que é o mesmo De receita previsível Só que é o livro Mais novo dele Beleza? Então Sai do lugar Faz alguma coisa Lê um livro Faz um curso Um experimento Sei lá Mas dá um start Não fica parado Executa alguma coisa Ufa Acho que meu trabalho aqui Está feito Agradeço demais A presença de vocês Espero que vocês tenham gostado Que eu não fique sozinho Aí no vácuo Quem quiser Contactar comigo Está aqui o meu Instagram É o que eu respondo mais rápido Sendo bem honesto Tipo o e-mail Às vezes demora uma semana Porque eu tenho muita coisa Muita coisa para responder Então Quem quiser entrar em contato comigo Entra lá Manda um direct Enfim Faz o que quiser Te espero do outro lado E eu queria só fazer um convite Para vocês Nesse endereço Está um experimento Que eu estou fazendo agora Que é ajudar Algumas empresas A criarem essas ações Mas não ensinando Dando um curso De como fazer Mas acompanhando elas Durante um mês Para todo mês Fazer uma ação de growth Diferente Para enfim Conseguir cliente O foco é esse Branding Desculpa designers Branding é super legal É super importante Mas eu não trabalho Reforçando marca Eu trabalho fazendo venda Esse é o meu foco Beleza? Obrigado gente Pela atenção E até a próxima Ah está aberto para perguntas Alguém tem alguma pergunta? Se eu soubesse Estia trazendo um gif De pergunta Que bem legal que eu tenho Olá Boa noite primeiro Meu irmão tem uma página De entretenimento Na verdade no Instagram De 26 mil pessoas E ele queria saber Como é que ele poderia Cativar os patrocinadores Que já existem Para continuar Ou até render mais Louco para ele Nessa página Que dia que você Poderia me dar Essa pergunta É tipo do Sérgio Groisman Tipo Ah meu primo Meu amigo Tem um Né Cara Ele tem uma página Grande E ele quer anunciante Isso Ele tem Na verdade Ele já tem Alguns anunciantes Ele quer saber Como é que ele pode fazer Para eles continuarem Até investirem mais Cara Assim Uma das coisas Primeiro Eu vou sempre falar isso Primeiro é entender O que é que esses Anunciantes querem Tipo entender O que é que eles Não tem De anúncio Que o teu Primo Teu irmão Poderia dar Para eles Então assim Será que Métricas é legal? Eu não sei Tem que entender Se o O anunciante Quer isso Se ele começar A ter métricas Se o teu irmão Começar por exemplo A colocar links Que identifique Que veio do teu irmão E começa a mostrar Para o Para o cliente dele Para o anunciante Falar assim Estou te gerando Tantos clientes Isso valoriza Para caramba Pensa como anunciante Eu anuncio Num canto Que me dá visibilidade Para 100 mil pessoas E eu faço 10 vendas E eu tenho Outro canto Que dá visibilidade Para 100 pessoas Mas eu faço 50 vendas O que é que tu prefere? Se o cara Está querendo vender Ele vale 50 Se ele quer reforçar A marca Ele vai para o outro Então é entender isso Basicamente é isso Fica fácil Quando você entende O que o consumidor quer Fazer aquilo Que ele quer O que ele precisa As vezes ele não diz O que ele quer Não é aquele negócio Se as pessoas Só tivessem falado O que é que queriam Ao invés dos cavalos Diriam cavalos mais rápidos E aí o cara fez o carro Mas não é Ipsiliteris Entender É entender O que ele quer Mesmo que ele não Consiga dizer isso Isso E uma coisa que ele utiliza É a questão de permuta Até que ponto Vale a pena Se trabalhar Com a questão de permuta Eu acho que Eu não gosto muito A não ser assim Que seja uma coisa Vendável Que o pessoal trabalha Com a permuta de roupa É porque Trabalha com a questão de eventos Ah, beleza Eu gosto de dinheiro No bolso Produto para vender É mais trabalho Ganhar roupa Não sei nem vender roupa Eu prefiro ganhar dinheiro Mais uma pergunta Oi, boa noite Sou Fabrício Campos Tudo bem? Boa noite Eu queria saber o seguinte Existem páginas No Facebook Por exemplo Em redes sociais Com Sei lá 500 mil 1 milhão De seguidores Mas isso não quer dizer Que esses seguidores Vão comprar na sua mão Eu queria saber Dentro das suas estratégias Qual é a estratégia mais ideal Para A mais adequada Para poder converter Mais leads Nesse cenário Tá Assim O Facebook Ele é Mark Zuckerberg É um sacana Não é assim Ele Se você tem Um milhão de seguidores Ele faz de tudo Para mostrar para 0,5% Deles Até menos Assim Então O que eu Costumo fazer É o seguinte Toda a ação que eu faço Tem um objetivo Tipo Ela leva para algum Canto Que leva para algum Canto Que leva para outro Canto Que faz uma venda Às vezes Já leva direto Para a venda Que é mais difícil Porque A pessoa já tem que Estar mais Como é que eu vou dizer Conhecer melhor Meu trabalho Para comprar Mas enfim Eu vou Levando Então assim Seguidores Essas coisas Se você parar Para pensar Não é teu É do Facebook Porque se o Facebook Fechado Perdeu todo mundo Então A principal coisa Que eu faria é Cara Eu vou entender Quem desses caras Vai comprar alguma coisa De mim Eu vou fazer Uma série De experimentos Então imagina só Eu tenho Um monte de consultores Eu tenho uma página De consultoria Cara O que é que esses consultores Querem? Eles querem curso? Eles querem consultoria? Para ajudar aqui Sei lá No marketing deles? Eles querem parceria? O que é que eles querem? E aí eu pensaria Nessa Nessa Tudo que eles podem querer E começaria a experimentar Coisas para converter Converter em venda Porque não adianta nada Ter um milhão de seguidores E não ter nenhuma venda Com eles Só que você tem que forçar Tipo Os clientes viram até mim Não virão Você que tem que ir lá Puxar Jogar uma escasinha Vem aqui Com ética Óbvio Nada de enganar Mas eu pensaria nisso É muito difícil Você me ver E falar assim Cara faz isso Porque eu não sei Porque teria que entender Melhor o público E outra A minha resposta seria Cara entendendo o público Eu correria por esse caminhão aqui Para ver se dá certo ou não É uma situação que parece cômoda Mas eu acho que é a situação correta Não adianta nada Eu dar uma Faz isso e vai dar certo Eu vou estar me contradizendo Quando eu falei lá dos especialistas Mas eu pensaria nisso Transformar Essa galera em cliente Tipo Não adianta nada Eu ter lá 15 mil pessoas Na lista de e-mail Que quase ninguém compra Eu imparei essa lista Eu tentaria Fazer várias coisas Para a galera comprar E se um cara Tivesse tido 10 chances De comprar meu produto Produtos diferentes E não comprou nenhum Eu pensaria Cara é o seguinte Tu quer alguma coisa minha Porque se não Eu vou te tirar daqui Porque o cara tem um custo Para mim No e-mail Simples Direto Eu pensaria dessa forma Não sei dizer Para algumas coisas Funciona muito bem Eu Mal uso Hoje em dia Eu estou usando mais Facebook Messenger E direto no Whatsapp O que eu estou Experimentando agora Muito É uma linha de venda Mais pessoal Que é Uma pessoa Eu levar a pessoa Eu estou já fazendo Spoiler Desse link aqui Mas Meu objetivo Não é vender É levar a pessoa Conversar comigo no Whatsapp Porque eu descubro Se meu produto É para ela ou não Conversando com ela Aí você fala Ah, mas aí Tu vai conversar Um a um E isso vai dar Um trabalho maior Beleza Mas eu acredito Que eu vou converter Muito mais Conversando pessoalmente Do que Numa página Que tem outros Milhões de páginas Iguais a minhas Entendeu Então Eu uso muito pouco Mas tem gente Que usa e funciona Muito bem Então tudo a entender O teu público Tipo vai conversar Com jovens Hoje em dia Tipo pessoas de 16 anos Sei lá Cara o cara de 16 anos Só tem e-mail Só fez e-mail Para fazer o cadastro No Snapchat Ou em outros apps Que talvez eu esteja Até sendo ultrapassado Aqui falando No Snapchat Mas ele só tem e-mail Para isso Então não adianta Conversar com eles Desse jeito Mas às vezes Você vai vendo Uma coisa B2B Para outra empresa Aí conversar por message É meio estranho Aí talvez o e-mail Seja a melhor forma De fazer isso Tudo depende do público Eu não gosto dessas coisas De não sei o que Morreu ou vai morrer Porque Cara Só morre Para ti Se não funciona para ti Se não funciona para mim Aí morreu Mas se funcionar para mim Pode ser panfleto Funcionou Estamos juntos Estamos fazendo panfleto Enquanto funcionar E não aparecer algo mais barato É isso que faz Beleza? É isso, né? Obrigado, viu Campos Paraná Agradecer vocês Obrigado pelo convite E pela estrutura Valeu, gente Obrigado, cara